Em Sesimbra, os produtores de pesca unidam-se há 25 anos para valorizar a pesca artesanal e são hoje um caso de sucesso. A artesanal pesca foi criada em 1986 para valorizar os produtos do mar, os pescadores aqui de Sesimbra, nomeadamente o peixe espada preto. Aqui vem parar todo este peixe espada, 3 mil toneladas que são daqui tratadas e enviadas diretamente para o consumidor, ou seja, para as grandes superfícies. Há uma grande vantagem nesta cooperativa de produtores dos produtos do mar em relação às lotas, porque aqui todos os pescadores sabem que o seu produto já está escoado diretamente quando aqui chega. Daqui a pouco vai conhecer em pormenor como funciona esta cooperativa de produtores de todos estes produtos do mar. Em Sesimbra, a pesca artesanal está a ser cada vez mais valorizada e é grande a procura por parte das grandes superfícies pelo peixe pescado ao anzol. Um grupo de produtores uniu-se há 25 anos para defender esta pesca e hoje recebem todo o peixe espada preto e o polvo da zona que não têm de ir ao leilado da lota. Garante-se assim todo o escoamento a preços previamente estipulados. A Felipa Costa foi conhecer de perto o funcionamento desta cooperativa. O polvo acabou de chegar do mar e agora está neste momento aqui na fase em que lhe vão tirar a cabeça. Sr. Manel Santos é o diretor da Artesanal Pesca, que é uma cooperativa de produtores dos produtos de pesca aqui de Sesimbra. Uma cooperativa que nasceu há 25 anos para escoar todo o produto dos pescadores de Sesimbra. Ou seja, é uma cooperativa que dá valor aos produtos que vêm do mar sem terem de passar pela lota, não é assim? Quer dizer, não vai a leilão. Passar pela lota é uma regra que o Estado impõe. Percebe? Nós neste momento não precisamos da lota, fazemos tudo aqui dentro. Mas temos é o valor certo para o pescador que quando vem do mar sabe qual é o valor que vai vender. Ou seja, todos os produtos dos pescadores estão diretamente escoados aqui pela vossa cooperativa? Exatamente. Todos que são nossos associados estão escoados para a nossa cooperativa. São 42 os vossos associados? Sim, sendo 17 de espada preta e 20 de polvo. O pescador preto vem todo para aqui, para a vossa cooperativa, é aqui que é tratado. Quer para seguir fresco para as grandes superfícies, quer para seguir congelado, por exemplo, em filete. Exatamente. Nós aqui em filetes e em postas. Nós aqui, todo o pescador preto recebe-se aqui uma média de 3 mil toneladas por ano, em que nós vendemos o que é vendendo em fresco que o mercado consome, e o resto finitamos, congelamos, após o dia inteiro, e vem tudo vendido, graças a Deus. Neste momento, em que fase é que nós estamos? Portanto, o peixe-espada chegou, e agora o que é que está a acontecer? E agora o que está a acontecer está a ser todo preparado e pesado para ir para os supermercados, para os fornecedores todos. E este vai inteiro? Este vai inteiro, isto é todo fresco, isto é, as encomendas que eu tenho para o dia. Nós, todos os dias no dia anterior, recebemos um fax que cada supermercado pede x caixas, x quilos, e nós preparamos, mandamos, embalamos, e depois os carros deles vêm cá buscar todos os dias. Por aqui passam cerca de 3 mil toneladas de peixe-espada. 3 mil e tal, sim, 3 mil toneladas. Porquê que decidiram também agora apostar no polvo? Do polvo, porque o polvo é um peixe que se vende em Portugal cerca de 11 mil toneladas. No ano passado, também começou por isso, quando foi em janeiro-fevereiro, o polvo ia a 2,5 euros, e os nossos pescadores abordaram-nos, que estava muito barato na lota, que era uma coisa nunca vista, e nós metemos, comprámos máquinas, fizemos uma pressaria com uma grande superfície, e neste momento posso lhe dizer que já temos polvo a 5,5, 4,5, 3,80, é o mais barato. Portanto, quando o pescador está no barco, sabe que pescou x quilos, ou de peixe-espada, ou de polvo, e sabe exatamente qual é o preço que vai receber por ele, ao contrário de que se fosse num leilão na lota. Exatamente, essa foi a nossa maior aposta. Somos nós que apanhamos, somos produtores, temos de ter os vendedores. Ora, eu ia lhe pedir então que continuássemos aqui a fazer um pequeno circuito aqui pelas vossas instalações. Neste momento, portanto, disse-me que o peixe-espada está a ser aqui embalado para seguir para as grandes superfícies, mas na fase do lado lá há a parte dos filetes, ou seja, o filete é tratado, tiram-lhe a pele, como é que é? Então, o filete depois é tratado, tiramos a pele, e depois volta outra vez à mesa para as mulheres a parar, ver o que é que está menos bem, e depois é metido em caixinhas e vai em 3 quilos cada caixa de filetes. Vende-se fresco, e quando é fresco, congela-se, e vende-se congelado com uma média de 20 centímetros de... O que é que as pessoas preferem mais, o peixe-espada fresco ou congelado? Há dois tipos para tudo, vende-se mais fresco, claro, vende-se mais fresco, mas há empresas para congelado, há para tudo, para o interior do país já vai congelado, não é? O que é que estas senhoras estão a fazer neste momento? Agora, estas senhoras, estes filetes já foram lá à máquina de tirar a pele, agora volta para aqui, e eles vão fazer um aparar, vão ver se tem um bocadinho de pele que a máquina tirou mal, se tem um bocadinho que está mais ou menos, não está muito bem, e vão fazer a 20 centímetros para que for para congelar. Eu vou aqui falar só um bocadinho com esta senhora, olá, como é que se chama? Ana Cristina. Quais são os cuidados principais que tem que ter quando está tratado estes filetes? Os cuidados que em relação ao peixe? Sim, sim. Para já tem que ver se tem pelinhas pretas que não podem ir, depois tem que se tirar as espinhas, que é muito perigoso, e à partida não tem mais nada, e pronto, a parar aqui há uma coisinha que tem a amarela na ponta, mas... Já faz este trabalho há muito tempo? Há 16. Há 10 anos? Não, 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 a princípio era um bocadinho que a pessoa desconhecia, mas pronto, com os anos a pessoa vai se habituando, isto já é como andar de bicicleta. Muito obrigada, continuação de bom trabalho. Ora, vou aqui também falar com esta senhora aqui que está aqui deste lado. Olá, boa tarde, como é que se chama? Maria Jorge. E então há quanto tempo é que faz este trabalho? Há 15 anos. Isto é muito complicado? Não. Ali como explicou a sua colega, tem que tirar todos estes bocadinhos de pele preta, não é? Sim, sim. E espinhas, algumas espinhas, o filete ficar... Ele tem que ficar mais ou menos uniforme, todo do mesmo tamanho ou não? Temos clientes que... Temos dias que entra 30 toneladas de pês-pada e que tem que sair naquele dia. Vocês aqui valorizam a pesca artesanal, ou seja, o pês-pada é pescado com anzol, não de arrasto. Exatamente, este é o nosso maior lema. A nossa pesca é uma pesca seletiva, é pescada ao anzol. Quando há dias que se apanha muito peixe ou que está há muito peixe, nós mandamos os barcos parar um pouco, é uma pesca responsável. E a pesca do anzol normalmente tem, por preferência também, escolher sempre um peixe grande. Está a ver? Porque o isca é uma sardinha, é uma cavala, já é um peixe grande, que nem qualquer peixe come. O vai ao anzol não come isca. Sente que foi uma aposta ganha esta vossa união numa cooperativa para escoar com garantia todo o produto que vem dos pescadores aqui de Sazimba? Sim, eu sinto que nessa parte é a parte que ajuda à pesca. É uma aposta ganha porque conseguimos melhorar um pouco a vida do pescador e ao consumidor também. Porque com esta nossa tomada de tudo pode-se fazer mais, as superfícies podem fazer mais promoções, tenho uma certeza que também tem um preço certo que não vão perder, não é? Podem melhorar a vida do consumidor também e do pescador. É uma aposta ganha. A pena é que neste momento estejamos a sofrer com outras imposições que mais tarde lhe direi. É disso que vamos falar mais tarde. É pois a primeira parte deste Portugal em Direto em que lhe damos a conhecer um pouco como é que funciona esta cooperativa de produtores dos produtos do mar aqui em Sazimba. Na segunda parte deste Portugal em Direto vamos então passar para a fase do embalamento do polo e falar também dos problemas porque nem tudo é bom, obviamente, nesta atividade. E assim ficamos a saber as etapas porque passa o peixe que chega às nossas mesas. E assim ficamos a ver.